Oi, tudo certinho? Meu nome é Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paetê, seja muito bem-vindo. Esta semana estamos falando aqui de pó translúcido e hoje eu vim trazer mais um pó. Na verdade, o pó de hoje não é bem translúcido, é um pó compacto amarelo, é um pó amarelão da Marina Smith. Apesar de não ser um pó translúcido propriamente, nem um pó solto, é um pó que foi criado para assentar o corretivo na região aqui das olheiras, fazer essa maquiagem durar mais e deixar essa região mais iluminada. Então, vamos lá ver os detalhes desse produto. Vamos lá então para a aplicação do pó? Eu começo com a esponjinha tirando qualquer acúmulo de base corretivo ali na região. Eu vou deixar anotado aqui no box de informações o que eu estou usando na pele, certo? E em seguida eu aplico uma camada generosa de pó na região abaixo dos olhos, seguindo esse desenho meio triangular. Do outro lado eu aplico com um pincel bem fofinho pressionando e girando, para ver se o tipo de aplicação interfere no resultado. No final da maquiagem eu expulso o excesso de pó dos dois lados e o resultado é esse, pele bem suave e corretivo no lugar. O legal da tonalidade amarela é que ela ajuda a disfarçar as olheiras que tem o fundo mais arrocheado, ela dá um help ali no corretivo, sabe? Esse aqui é o amarelão, mas também tem a versão amarelinho. Amale... Amalerão? Amarelão é indicado para pele negra e o amarelinho é para quem tem peles mais clarinhas. Eu geralmente uso esse pó quando eu estou mais na correria porque ele é mais prático. Eu venho com o pincel rapidinho, passo e tchau, já deu, nem deixo acesso para finalizar o olho, nada. Passo o pincel e já depositei o pó. Dessa vez eu apliquei dessa maneira porque é como eu venho aplicando os outros e devo dizer que eu amei o resultado desse lado aqui que eu apliquei com a esponjinha úmida. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês, eu não sei se a câmera vai pegar essa sutileza, mas ó... Enfim, eu acho que a câmera não vai conseguir mostrar, mas eu acho que esse lado aqui, ó... Tá bem mais sutil a cobertura, a pele tá mais sutil, como se tivesse um blurzinho, sabe? Aqui, do que aqui. Aqui eu tô até enxergando mais, assim, um efeito mais ressecadinho, sabe? Uma linha um pouquinho marcada e tal. Mas aqui tá muito sutil, tá um efeito bem blur, assim. Gostei muito de aplicar esse pó com a esponjinha. E vamos lá ver se ele estoura no flash? Esse não estoura nada, nada no flash, até na foto do celular ele não aparece nada, fica imperceptível, nota 10 nesse quesito. E, gente, ele faz realmente a maquiagem durar muito. O problema desse produto é o preço. Ele custa 63 reais e ele vem só 3 gramas de produto, ou seja, 21 reais por grama. Não é baratinho, não. Agora, que o bichinho é bom e funciona, é bom e funciona. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham dado pra entender direitinho como funciona o produto. Se ficou alguma dúvida sobre o produto, deixa aqui nos comentários que eu respondo rapidinho pra vocês. E amanhã a gente continua, vou falar do pó da RCMA. É assim que pronuncia? Vou deixar uma foto do pó aqui, que eu não tenho a embalagem real dele. Eu peguei uma fração quando eu fiz o curso lá com o Tássio. E, gente, não vou ficar falando antecipadamente do pó, não. Se não, ninguém vai ver amanhã. Amanhã eu conto mais. Tá bem? Um super beijo. Se gostou, não esqueça do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. E se inscreve aqui. Toca esse sininho pra receber as notificações sobre os vídeos novos. Tá bem? Beijo. E até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus